Melhores compras para decorar a sua casa. Melhores compras para a sua casa com preço mais barato, né? Um preço mais em conta. Então, melhores compras para decorar gastando pouco. Ah, também tem recebidos, tá? Amanda Alves e Cacazinha, aprontando no canal. Tem o Snow e a Chanel e muitos gatos. E o Fernando filmando mal. A gente tá tão bem que dói. Então já podemos começar o vídeo de hoje? Já, já. Peraí. Sejam muito bem-vindos a mais um maravilhoso vídeo do nosso canal. E, gente, o vídeo de hoje, a boa notícia é que a gente pagou os últimos vídeos, né, de compras. Estão todos aqui listados no canal. Acabaram as parcelas dele. E a má notícia é que a gente, né, a gente endoidou. Não importa a vez a gente teve um dia que fomos possuídos por o demônio do capitalismo. Chegamos na cidade grande, assim, nós meio que interioranos, né, aqui. E aí ficamos chocados com tudo. Maravilhados. Atraídos. E em um dia de shopping a gente segue no estrago, sabe? Aí a gente vem compartilhar aqui com vocês. Só até eu que vou editar esse vídeo. Que é pra ver se ajuda, pelo menos, já a pagar um pouco também aqui das compras. Então deixa o like aí que hoje a gente tem... Se quiser mandar o Pix, o QR Code, tá aqui aparecendo na tela. Muito bom, Fernando. Muito bom. Mas de um Pix com um oi lá, né? A gente lê a sua mensagem. E manda um real de volta respondendo. Mas se a pessoa só mandar as 50 centavos aí... A primeira coisa que a gente comprou, gente, foi essa almofada verde belíssima que vocês conseguem ver aqui. Preitas Varejo, lá em Fortaleza, no Rio Mar. Tava 30 reais. É porque o Fernando perdeu a notinha, mas eu vou... Eu perdi. Tu perdeu a notinha. Tu perdeu a notinha, mas eu acho que foi de propósito. Eu achei um preço bom. Abre a fatura do cartão. O cachorro já deitou hoje no sofá. A fatura do cartão não tem a nota fiscal detalhada, não, Fernando. O cachorro gostou da almofada. O cachorro adorou a almofada, então valeu muita pênis, não adorou. É isso. É, foi uma almofada escolhida a dele pra ele, né? Foi. Ainda coisa que a gente comprou foram pilhas, né? Duas pilhas grátis. Fica ligado porque aqui tinha o do um pilha grátis e o de duas pilhas grátis, os dois no mesmo valor. Então a gente levou uma pilha grátis a mais. Nem uma economia pequena demais, né? É verdade, Fernando. Último vídeo do canal, ou em um dos últimos, né? Não sei quando é que isso aqui vai sair, ou nos próximos. A linha temporal aqui funciona diferente. É, se você não assistiu internet, nem começa. Eu comprarei isso aqui. Eu queria jogar com meus amigos na praia, que a gente ficou hospedado na raio de sol. Residence, lá em Canoa Quebrada. E aí eu comprei pra gente jogar lá. E eu... Esqueceu completamente. Completamente. Agora eu vou ter que lavar com a casinha pra praia, né? Pra ter uma bolinha. Mas foi só R$19. Eu achei um ótimo entretenimento humano e animal por R$19. Se eu não tivesse um pudro que pegar bolinha e traz, provavelmente eu não compraria. Comprei um kit costura. Tá focando domínio, Nix. Porque sempre precisamos disso aqui. Eu sempre compro, ele sempre some. E é o ciclo da vida, né? Do capitalismo é isso. É o ciclo da vida e do capitalismo. Do capitalismo. Tipo, comprei coisas que eu não preciso. Óbvio. Porque eu sou um ser humano. Eu não preciso de muita coisa. Eu podia estar morando na natureza, né? Na árvore. Mas não, tô aqui comprando. Inclusive nos próximos vídeos, né? Ou nos anteriores. Eu estarei lá também. Gente, eu entrei na sessão de bambulado. Eu tive um ataque cardíaco. Eu devia ter até comprado as saladeiras de bambu. Agora que eu penso bem. Perdi a chance. Foi um erro. Foi um erro. Então não é também. Compre também as saladeiras de bambu. Comprei esse aqui uma bandeja. Quando você serve bandejas, você tem bebidas e traz um uísque pra colocar aqui. Não. Não. Ainda não. Mas a bandeja tem. Não tava cara, assim. E também tinha. Isso que eu não consigo nem justificar. Porque eu não faço nada, entendeu? Que eu posso servir exatamente aqui. Que as linguiças fatiadas aí. É verdade. É um tipo de barquinho chinês. Imagina aí um pimentão. A torre de chile. Torre de chile? A torre de chile? Que maluco aqui, pimentão? Eu não vou falar desse pimentão. A torre de chile. Pimentão mentiras. Pimentão mentiras assado. Comprei esse aqui. Tá bom. Se eu não me engano, é 29,90. Meu vizinho tá morrendo aqui. A gente tá oferecendo um cartão aqui de infanticídio. Mas tudo bem. A polícia não atende essa região mesmo. Aqui a gente tem uma parece de porcelana. Um tipo de polímero, sabe? Um plástico. Pra compor uma mesa pro Natal. Vai ficar bem legal botar umas uvas, botar umas castanhas, uns morangos. E o Fernando. Fernando. Na primeira loja. Quem acompanhou nos stories viu. O Fernando. O Fernando. Estourou o cartão de crédito numa loja de coisinhas. Daquelas que tudo é lindo e você tem que passar assim. A casa, caraca, 130 reais o Fernando. E só cabe 500ml. Uma garrafa de plástico, Fernando. Que vem com água dentro. E é 500ml também. É um real, Fernando. Vídeo de desadurabilidade. Só porque tem um clique, entendeu? E tem um polo que dificulta a forma de você beber. Se você ficar bebezinho. Antioxidante. Você não vai conseguir. E ela vai lhe molhar todo. Como eu sei. Eu vi isso acontecer com o Fernando. Eu testei. Vai que dá. Não deu. Não deu. Aí, na viagem, já de rida. Como tu se explica sobre esses quadros aí? Eu pensei na empresa. Não, o que tu pensou foi cajus. Ah, eu adoro cajus. Eu tava com fome. E comprou o quadro. Era a única coisa que podia, né? Eu vejo comprar o caju. O caju. Eu quero chegar aqui pra vender. Ele só vendia com os primos, né? Ele só ia se fosse... Me junto com os coleguinhas. Aí foi jeito de levar os colegas também, né? Foram... Foi 99 reais os três, quatro. Mas, assim, eu considero um tipo... Um bom negócio. Investimento. Porque eu trabalho com isso aqui, entendeu, Fernando? Ó, já caiu uma peça. Eu considero um bom negócio. Investimento. Eu gosto de um gredo, né? Nada fresca, né? Na vida. E eu comprei isso aqui numa lojinha de... Lá em Acaraúma. Que já apareceu nos vlogs do canal aqui. Vai botar lá na parede verde, né? Eu vou... Não sei onde é que eu vou botar ainda. Vai ficar na parede verde. Eu vou botar em qualquer lugar que eu sinta que é hora de usá-lo, sabe? Eu gosto de ter decoração, assim, pra... Ah, é aqui. Isso aqui é pra colocar embaixo de porta. Bicho na dispensa lá em cima, que talvez fiquem coisas guardadas de mantimento de comida. E ela é totalmente fechada. A gente vai colocar em cima e embaixo pra não entrar bicho. A não ser que o bicho surja lá dentro, né? Que, tecnicamente falando, de acordo com a teoria da evolução, isso não pode acontecer. Então, ou o bicho já tava lá, ou ele é... não sei. Vamos ver o que que acontece nos próximos vídeos, né? Do canal. Isso aqui, Fernando... Eu faltei matar o Fernando. Isso aqui, Fernando, era pra ser a tua... Ah, era pra... não. Era transformar a tua cabeça, a câmera dela, num copo. Quando eu vi o preço desse copo. Quem é que dá 80 reais? 89 reais num copo. Fernando! Fernando! Explica. Olha, a primeira é grande o copo, né? Então, é sempre uma dificuldade encontrar esses copos de vidro grandes. Preciso comprar. Ele tem uma alça bem resistente, né? Tem um formato de caveira também, lembra? Caletou de uma caneca, foi, mano? Tu só tá criando cerâmina e resíduo de cerâmina? Esse imeramento morte tem tudo a ver com... Essa época bucólica que a gente tá revivendo. O louco dos cadernos. Três cadernos. Ah, tava 12 reais isso aí. Três. Tava 12, 13 reais, né? Na loja também de... Isso aí, isso aí é igualzinho ao Moleskine, que é sempre. Só que é um pouco melhor. Só que é melhor. Melhor? Eu sei. Tu olhou a gramatura do papel? Não é só... Tem que ver a gramatura do papel. Eu trouxe um pouco. Não, não tô com fome. Por que tu tá comendo caderno? Quero abrir. Viu, gente? Assim que abre. Olha, ele tem uma capozinha aveludada, viu? Ixi, já veio com marca de uso, Fernando. Nem foi usado. Entendeu a diferença de um caderno de 100 reais? É, o resto é normal. É igual. Ah, é ruim a gramatura. Ai, tem cheirinho de vida. Ai, eu adoro esse cheiro. É um dos meus cheiros favoritos do mundo. Quem também, gente? Tem umas coisas... Eu tenho umas coisas... Eu comprei três. Eu comprei três. Amor, beijo. Amor, beijo. Mamãe tá aqui embaixo. Veio, veio. Embaixo. Tá muito linda. Mamãe tá bem madurinho. Vou já pegar meus recebidos também na natureza. Gente, comprei essa bolsa aqui, ó. Lateralzinha. Tem um negócio aqui de fazer a muda com. Então eu gostei. Achei bonito, entendeu? Eu achei minimalista, discreta, pequena. E não tava tão caro. Não tava caro, assim. Tava 99 reais. Eu tava precisando de uma que eu tava assim. Ó, agora eu vou aqui, peraí, gente. Só integrar aqui a casa natureza. Pra ficar uma coisa bem chique. Tava aguardando aqui a grama, tá, gente? Ah, meu Deus. Tava aguardando aqui a casa. Eu vou me explicar aqui. Porque eu... Há muito tempo que eu queria tirar esse galho. Ele tava ali no meio da sala. Olha como ficou melhor. Ficou bem melhor, entendeu? Sim, sim. Eu peguei pra semana toda. Entendeu? O mamão tem um por dia, um por refeição. Só a sobremesa do almoço. E é isso, meu Deus. Não, eles vão adorescer. Só vai ficar um pouco menor, né? Do que ele poderia ter sido. Ficou lá, né? Ainda o mamão laranja. Tu pega depois pra mim? Pega. Dia do lançamento do vídeo. Como é que pai dá rabo, né? Tava que bravo. Como é que pai dá rabo? Tava em qual? Não, não gravou nada. Não, não gravou nada. Take 2, ação. Take 3. Vamos começar com um recebido super especial aqui, gente, da Tati Ferreira. Não importa o que você é, apenas continue sendo realmente você sem medo. Amei, vem numa caixinha, ó. Eu guardo essas caixas pra organizar gavetas. Veio aqui dentro com a notinha da Riachuelo. Não, eu mando aqui guardar. Ah, tá aí uma das notas. Não, a da Riachuelo. Um collab da Really Me com a Tati Ferreira. A cor mais linda é a embalagem. Ah, não vou nem jogar fora, literalmente, né? E, ah, o que que eu ganhei, né? Afinal, esses brincos. São os brincos, é. Eu mostrei tudo mesmo que eu ganhei. E eram três. Peraí, cadê o saquinho de brincos? Saquinho de brincos? Olha isso, até o saquinho é lindo. Eu já tô usando um, eu tô usando um recomeço, porque eu acabei de voltar de um mini período de férias, que obviamente vai sair vídeo no canal, né? Porque a gente não tira, a gente trabalha nas férias também, né? É, eu tava usando pausa. A coisa mais linda, gente. E todo mundo nota e repara nesses brincos e fala quão bonita eles são. Sério mesmo, naturalmente, meus amigos, eu tô mentindo? Ah, tá. E não fiquei me achando, porque eles são assimétricos. E um lado eles têm uma... É... Uma palavra, obviamente, né? Como vocês estão vendo. E que é uma palavra muito legal, né? Porque eu tava num período de pausa, agora eu tô recomeçando. E depois quando a gente tiver já morrendo, com vontade de tirar fora férias de novo, coragem. Eu mando pra continuar. São geométricos, cores bem bonitas. Um verde musgo, um rosa, né? E um roxinho. Uva. É uva, é? É? Eu não tô vendo. Vinho. Não, a cor, Fernanda. A cor dele é vinho. Vinho. Uva é feita de quê? Ou vinho? O vinho é feito de quê? Ora, uva. Aí a gente foi comprar roupa pro Fernando. Mas que acho eu. Porque eu tava prezando. Aí a gente passou um tempo lá, Fernando não gostou muito, muita coisa. Eu fui pagando as peças assim que me chamavam um pouco a atenção, né? Acabou que eu comprei a loja toda. Me arrependo agora, me arrependo. Gastei todo o meu dinheiro. Vamos ver qual é o gosto da mano. Meu Deus, bubú. Você comprou muita brusinha, Dava. Meu Deus do céu, quanta brusinha nova. Cropes, pensei, né? Metade do preço. Será? Não. Mas é porque ela é muito bonita. Algodãozinho, sabe? Parece aqueles lençóis de quando a gente era criança. Eu tinha uns 10 lençóis assim, de listrinha. Então eu gostei muito da estampa. Parece ser muito confortável, soltinha. É um tipo de quase algodão. Custou R$ 89,90. Não tem mais nada barato nessa vida. Eu não vivo pra pagar boleto hoje em dia e seguimos. Esse daqui, ó. Shortinho, tamanho 40. Eu achei que ele ficou mais folgadinho. Eu gosto mais. Tem um elástico. E pra garotas que tem um quadril mais largo ou qualquer pessoa que queira ir, né? E goste de roupas femininas. Tem as duas pernas, né? Uma cintura. Sim. Até sem perna acho que ainda dá pra fazer um jeito. Tem um algodão e um jeans. Então eu adorei. E elástico. Elástico pra adaptar a roupa, né? Aos períodos do dia. Tipo, manhã. No mês. No noite. Recebeu o salário. Esse daqui, pê, meu Deus. Tô usando pê. Tô fina. Tô fitness. É um tipo de moletom. Eu gosto muito disso porque eu faço home office. Então basicamente só aparece a minha parte de cima. Inclusive hoje tá meio assim, né? Nunca fui pra Madrid. Diga-se de passagem. R$ 79,90, gente. Ó. De algodãozinho. O elástico dele. Então dá pra apertar também. Comprei um bem parecido com ele. Mas diferente. M$ 59,90. Porque eu mudo os tamanhos de acordo com os cortes. Eu sempre provo. Esse daqui porque ele é mais fino. Então eu não gostei tanto dele. Tá um acochadinho. Esse daqui. Melhor mais soltinho. Ele é só um algodãozinho mesmo, ó. Com um corte bem simples na ponta. Como se fosse tipo queimadinho. E ele faz par com essa blusinha aqui. Ó que linda. Ó que linda. Isso aqui pra ficar em casa. Parecendo um cacto. Eu vou amar. R$ 29,90 a blusinha M. Aqui no Piauí é muito quente. Tá essas roupinhas aqui. A perfeita. E de uma cor só, sabe? Monotono. Pra ficar disfarçado mesmo. Assim no jardim. Pra parecer uma árvore com verde e marrom. Aí comprei também reposição. Meninas. Minha terceira t-shirt dessa. Terceira. Manda terceira. Tanto que eu peguei uma promoção. Eu comprei ela R$ 49,90. Agora tá R$ 29,90. Ela tem uma esponjinha aqui na alça. Que deixa ela durinha. E aí você parece ter uns homens mais largos assim. Você fica mais... É... Bedece, sabe? Poderosa. É tipo isso. Essa aqui só tinha PP. Mas eu tinha que comprar. Porque eu comprei o short. Não apresar do conjunto. Entendeu? Então eu comprei dois conjuntinhos de cacto. Sim. Porque eu não consegui escolher entre eles. Entendeu? E a vida é essa. E uma é de moletom e o outro não. Mas uma... É... 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 Esse short azul, ó. Bem normal. Obrigada, Fernando, do short. 90... 99,90. Caraca. Ai, esse daqui. Marcelo, né? 12 vezes 100 grupos praticamente. Algodão. Meninas. É um luxo. Tem algodãozinho também. Cru, ó. Olha que lindo. Esse é 69,90. Então é isso. Eu comprei as minhas roupas. De provavelmente os próximos 5 anos inteiros. 39,90. Saladeira. Muito bom. A Ana comprou esse banquinho de diretor. 19,90. É um banquinho muito bom mesmo. É um banquinho muito útil. Sim, minha filha. Você é do banco, Fernando? Comprei essa tigela. O que é que eu comprei essa tigela, né? Salada. Pra servir de coisas, né? Salada. Esse aqui mais salada. Vocês comem muita salada? A gente até ficou com muita salada. Eu comprei 3 saladeiras. Essa daqui era mais barata. Essa daqui era 29,90. Essa aqui 39,90. Por isso que eu comprei duas, né? Eu comprei tudo branquinho porque eu não tenho exatamente um conjunto de louça. Então eu prefiro começar com algo mais neutro. Algo mais neutro, né? Mas folhas são neutras, né? Folhas estão presentes na natureza. Isso aqui é uma petisqueira. Bota molhinho, bota batata frita, entendeu? Pega batata frita, botar no molho. A gente come... Eu percebi, né? Que tá faltando essas coisinhas pra gente. O Fernando me deu esse controle de Playstation, que eu simplesmente amei. E agora a gente tá jogando muitos jogos. A gente baixa pela Steam ou outros lugares, né? E joga pelo computador. Pega o computador, liga no HDMI, na TV. Inclusive, se vocês quiserem ver uma rotina da gente no fim de semana, fala aí que eu filmo pra vocês. Inclusive, no nosso dia do lixo, que é muito divertido. Vai, liga aí a luz. Forminha de silicone pra fazer uns bolinhos. E ela realmente sai com o formato de bolinho mesmo, ó. Eu amei não resistir. Não resistia, eu não tinha forma pra bolinho. R$24,90 é o único motivo pelo qual eu não faço bolinho. Não tinha forma, agora eu vou fazer, né? Aí a gente tem aqui um super fatiador. Revolucione sua cozinha com ele. Que eu quero testar ainda, não testei. Diz que corta bem fininho. Meu Deus. E vai ser pra fazer as saladas que vão dentro dos bols. Comprei várias dessas porcelaninhas, que inclusive deve ser super baratinho aí pro São Paulo. Mas também pra pão por mês. Aí comprei várias folhas que tinham lá. E eu sou apaixonada com folhas. E mal passando com uma luva aqui, que ele surrupiou de alguém. Mas uma saladeira pra uma salada um pouco menor, né? Uma guacamole. Vem, Snow, me dá aqui, vai. Bora, o que que tu tem na boca, hein? Me dá, me dá. Me dá, irmão. O doidão. É o meu recebido. Recebi ali do cara da fúbrica. Ele já foi me socorrendo, gritando. Ah, espero que eu to curte. Acaba esse vídeo, acabou a luz já. Um agradecimento aí ao Café em Arme por mandar pra mim dois super coffee. Amanda Fit, vem aí, viu? Isso aqui eu tô amando tomar isso aqui de manhã, mas mandem mais produtos fitness. Latte, ou seja, cachorro, né, sabor cachorro, não, tô entendendo, sabor baunilha, né? Vanilla Latte e chocolate. Amei, amei, amei. Isso aqui é perfeito, um pré-treme, isso é sensacional mesmo, tipo, muito bom. Aí aqui, comprei duas assadeiras pra cozinhar, a gente tem cozinhado bastante em casa, o que ajudou muito a economizar. Então... Mas a falta de fornos, kit, mas a falta de travessas que fossem do tamanho do forno estava insuportável. Estava um absurdo isso, gente. Um conjuntinho de algodão, gente, eu adoro esse aqui do mercado, é reposição, custa 25 reais, só, tipo, isso é um absurdo. É um monte de esteira, é um conjuntinho de... uma esteira de servir e quatro... Protege prato, não sei o nome disso aqui. Panela, pro panela. Não sei. Suplar. Não, 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 não. Protetor de mesa, é... não sei. É, não, suplar não. 25 reais, algodão puro isso aqui. Menino, cheiro chega pelo luxo. Ah, isso aqui era muito necessário, meu Deus, quantas coisas e copos a gente perder essa casa, porque eles se suicidaram do braço um pouco mais fofo do sofá. Isso daqui, 39,90, foi caro, tá? Mas a gente tava precisando muito disso aqui, desculpa, golfinhos, a gente tava precisando muito disso aqui, ó, pra colocar até o único controle de TV que a gente tem. Mas o legal que eu achei mesmo foi o espaço pra dois copos que você coloca aqui em cima do sofá. Eu comprei uma cor que vai ficar bem discreta no sofá, que é quase a cor do sofá mesmo. E o Air of the Dog, isso aqui tava de graça, 9,90. Isso aqui é metal puro, então se eu vender esse... Isso aqui já pagava o preço, mas eu gostei da plaquinha, eu vou colocar porque vocês sabem que o Snow é um animal sensível, né? E aí às vezes... As vezes eu penso, eu brilho com o bico, eu fico com o bico, eu fico com o bico, por favor, tem o cuidado com o bico. Ah, não, faltou o espelho, preço muito bom, R$ 109. É engraçado, eu não entendo, eu não entendo. Eu liguei pra loja de espelhos, que vende espelhos, e o espelho era mais caro. Só o espelho do quê? Sem a moldura. O espelho com a moldura. Eu não entendo. Eu não entendo. Capitalismo. Nada faz sentido. Alô, é da vidraçaria? Eu queria encomendar um espelho, que dá pra reaproveitar, e um pedaço assim que não tá bom. Fazem em forma orgânica? Parcela? Deixa eu desligar. Tem a cadeira de caia que tu comprou, que eu achei cara. Mostra elas, uai. Mas eu vou manter. Porque, tipo, não tinha uma de cor sólida? Não, não tinha. Não tinha? Só tinha mistrada? Não tinha, só tinha mistrada. E azul com amarelo? Tinha também as cores do arco-íris. Melhor. Tem um isopor, porque o nosso filtro do lago tá vazando, e provavelmente a gente vai ter que fazer outro filtro do lago, e o isopor já chegou, e vai esperar o dia que ele vai ser furado e preparado. E esses quatro sacos misteriosos, eu vou manter misteriosos, porque, assim, quem for Sherlock Holmes aí do outro lado, já até entendeu o que são esses sacos aqui. Tu concorda, Fernanda? Sim, claro. É, e olhando aqui pelo que apareceu na casa, né, etc e tal. Então é isso. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, a gente tá tentando vir com o maior volume de vídeos aqui. Comente aí embaixo, você vai estar ajudando diretamente o nosso trabalho, e aí a gente vai conseguir trazer mais vídeos pra vocês. Um beijo, espero que gostem desse vídeo, fui eu que fiz a edição, e até a próxima. Foi ótimo. E vamos trabalhar agora, né, pra pagar a boleta, hoje em dia a gente ia pagar. No outro dia, guardando as coisas, os humanos percebem que, ó, compraram um tamanho de novo. Errado, parabéns, humanos, mais uma vez incompetentes. Vai ter frango, ó lá. Eu gosto de dizer que a gente vai prezar até de um forninho novo. É normal acontecer isso com os fornos? Por quê? Olha como é que tá o fundo dele, ó. Miltred, pelo amor de Deus! Vai ter frango, ó lá, torre de pizza. Frango torto, né? É. O último recebido, mas não menos importante. Vocês estão ouvindo aí, né? Eu vou ter que já trabalhar, que a gata já tá reclamando aqui, que eu não tô trabalhando ainda. Mas olha só, gente, que linda a nossa blusa. Construtor inteligente. Isso aqui, ó, qualquer um que for aluno nosso, for construtor inteligente, só mandar... A gente tá dando essas blusas, tá, pra você. Só falar com a nossa equipe no WhatsApp, que ele lhe explica como é que você faz... Pra ganhar as costas. Pra ganhar. É linda, né? Não, as costas... É branco. Totalmente branco. É, mas... Porque, enfim, né? Você também não é um outdoor, né? Pra ficar frente e veste por aí, andando por aí. E isso aqui eu achei muito lindo. Olha as cores ficam tão bonitas também. Ah, e eu ganhei esse aqui da minha mãe, ó. Chegou no tempo de viagem. Então, as plantinhas. Capturei selvagens. E isso aqui eu acho que eu vou fazer umas luminárias, umas arandelinhas. A casca de alguma coisa, um jatobar, uma coisa assim, ó. Tipo, imagina isso aqui na parede, com a nuzinha atrás, como vai ficar a coisa mais linda do mundo. Vou fazer as luminárias da casa nova com isso aqui, ó. Semente... É, casca de jatobar. Ó, ó. O primeiro tá pronto. Bom que vai durar bastante, né? Vou colocar aqui também um pouquinho de aveia, que eu gosto do meu mamão com aveia. Ótimo, agora tá saudável. Vamos colocar um pouquinho de chia também, né, gente? Ah, o que que a gente tá vendo? É, o café da manhã, amor. Esse aqui é o teu, tá? É meio mamão papaya, gente. Como assim? Com aveia e chia, tá? Aí, é bom porque o mamãozinho dá pra você e seu marido de manhã. Hum, já tinha detox pra gente perder uns... Um quilinho, entendeu? Mas dá muita saciedade, gente. Eu juro pra vocês, eu como isso aqui de manhã, eu não sinto fome, assim, até o jantar. Porque, enfim, né, muita fibra. Hum, delícia. Eu vou malhar. Super rápido, né, também? Você vê que papum, você já voltou o dia, ó. Aí a gente já pode, entendeu, cair correndo. O café da manhã tem que ser assim, rápido, prático, orgânico, tá? Bora. Tchau, tá? Tchau, tchau.